A linha Floresta e Jardim Matsuyama oferece a você a ferramenta ideal para trabalhos de poda, jardinagem e uso doméstico. Apresentamos a Eletrocerra 2400W da Matsuyama. Com um sadre de 16 polegadas equipado a um motor de 2400W de potência, a Eletrocerra Matsuyama é uma ferramenta leve, compacta, pode ser operada com facilidade e máxima ergonomia. Além do esticador de correntes, que possibilita um melhor ajuste para cortes suaves e precisos, O sistema Soft Start permite um acionamento suave, com a aceleração gradativa do motor, evitando impactos bruscos e aumentando a vida útil do equipamento. E para melhor proteção do operador, ela já vem com duplo freio e trava de proteção para as mãos. Detalhes que permitem um manuseio com segurança nas mais diferentes situações. Tudo isso permite que você tenha uma ferramenta ideal para trabalhos como poda de árvores, corte de lenha e situações de uso doméstico com baixo custo e manutenção. Faça o teste e use sempre o equipamento de proteção individual. Eletrocerra 2.400W, facilite o seu dia a dia com a tecnologia e praticidade da Matsuyama. Eletrocerra 2.400W. Eletrocerra 2.800W, facilite o seu uso! Eletrocerra 4.800W efe.